Para a gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? Cinco! Parabéns, mas você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas para ela! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, e merece uma salva de palmas para a família e para os amigos! E como eu vou contar com a participação de todos, toda a sua galera! Eu queria que ficasse todo mundo mais pertinho da Laís, só para vocês liberarem aqui para mim, senão não vou conseguir filmar vocês. Um pouquinho mais para lá, meu querido. Juntam lá pertinho, Batião. Laís! Antes de começar a sua homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, Laís, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, é assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa você pode ter certeza absoluta, esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito, muito amada e muito especial, tem o privilégio de receber. O presente que você está recebendo, eu tenho a certeza absoluta, minha amiga, não é nenhum mico, muito pelo contrário, é muito mérito. Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Às vezes, Laís, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, eu sempre costumo dizer o seguinte, não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento realmente em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da homenagem vão te entregar esse presente. e a missão que a sua família me deu foi transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. A missão é muito difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. Parabéns de verdade por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece mesmo, galera. E eu conversei muito... Cadê a Fernanda, tá, hein? Uma salva de palmas, galera. Minha amiga virtual também, tá no nosso peito. Eu queria que você ficasse do ladinho dela também. A dedicação pra te dar esse presente foi tão intensa, foi tão especial, que eu tenho uma mensagem pra passar pra você. Receba essa mensagem com muito carinho, porque tudo isso é pra você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que obe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos, e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. A dedicação para te dar esse presente ela foi tão intensa, foi tão especial, que eu tenho uma cartinha para você. E o homem, hoje, existem muitas pessoas que têm motivos de sobra para estar feliz. Você em especial é que deve ser essa pessoa, a pessoa mais feliz do mundo. Afinal, além de estar completando mais um ano de conquistas e alegrias, ainda saber que existem pessoas que fazem de tudo para que você realmente sinta a felicidade de comemorar mais um aniversário. E nós pensamos em mil maneiras de como lhe dizer o quanto sentimos e o quanto amamos ter você em nossas vidas. Então achamos que dessa forma poderíamos demonstrar todo o nosso amor por você. Quando criança, você olhava para a vida e para as coisas com certa dúvida, receio. Hoje, hoje aprendeu muito. Porém, ainda carrega dentro de si aquele jeito sapeca que sempre encantou a todos. Pois é, o tempo, ele está sendo generoso com você. Cada ano que passa, você surpreende em alegrias e companheirismo. é muito bom saber que podemos contar sempre com você. Aliás, é muito bom ter você com a gente. Parabéns pelo seu aniversário, muitas felicidades e todos aqui te amam muito. Um grande beijo, parabéns. Fizemos essa homenagem para você não é para você se sentir a mulher mais envergonhada desse mundo, muito pelo contrário. Fizemos essa homenagem para você realmente se sentir a mulher mais amada desse mundo. Porque nós agradecemos a Deus todos os dias por termos o privilégio de termos você fazendo parte de nossas vidas e de nossa história. E essa, essa foi a forma que nós encontramos para te dizer muito obrigado. Obrigado por existir em nossas vidas. Feliz aniversário de nossa amada. Nossa senhora de pêra, Zé Lama! Eu queria chamar aqui a minha amiga Fernanda. Chega mais, Fernanda. Vem cá, Fernanda. Salve pra Fernanda! Vem cá, Fernandinha. Não estava combinado, né? Às vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone o povo morre de vergonha. Fala assim, ai caramba, o que que eu vou falar? Então vou dar uma dica. Fala o que vem do coração. Vai fluir naturalmente. Galerinha, eu queria que vocês crescem de frente pra mim aqui, ó. Isso, junta pra mim aqui. Isso, então vou filmar vocês de costas aqui, ó. Moçada de pêra, galera! Guiúme! Eu não consigo nem falar. Você sabe quanto que eu te amo. Eu sei que você é especial pra mim. Não consigo. Eu te amo muito. Quero que eu seja muito feliz e vou estar aqui sempre do seu lado. Sempre. Eu te amo. Mas salva de pêra, galera! Pessoal, eu queria que vocês fossem um pouquinho mais pra trás, senão eu não vou ter condições de filmar vocês. Vai um pouquinho pra trás aí, galera. Me dá uma força pra mim aí, por favor, pra ficar uma coisa bem legal pra vocês. Pode um pouquinho mais pra trás, galera. Confia em mim. Isso. Junta bem pertinho da Guiúme e todo mundo, galera. Vem, amigas, vem. Moçada de pêra, galera! Guiúme! Talvez eu não demonstre o meu amor por vocês. Mas eu te amo. Você é a filha que eu queria ter. Hoje, a Fernanda fez uma coisa bonita, me convenceu, eu ajudei. E te falo do fundo do meu coração. Neguinha, eu te amo, te amo, te amo. Parabéns! Uma salva de palmas, galera! Eu acho que isso, hein? Tem mais? Uma salva de palmas, galera! Filha e homem, você é uma filha do coração. Paixão, você é a minha vida. Além dos outros três que eu tenho, você é a quarta filha. Né, Paixão? Eu tenho uma gratidão, uma felicidade muito grande de ter cuidado de você. E você grata a vida inteira. Parabéns, amor. Parabéns, minha filha, para você. Que você seja feliz nessa jornada que você tem que caminhar daqui para frente. Obrigada à Lídia e ao meu irmão Marlon. por ter me dado essa oportunidade de cuidar de você, filha. Parabéns. Obrigada, Lídia. E ao meu irmão Marlon. Linda. Quem mais, galera? Fique pertinho. Marlon! Sempre eu falei pra você. Vem pequenininha. Cadê um peququinho da bebê pra bebê beijar? Cadê um subaquinho pra bebê cheirar? Sempre eu falei. Você nunca vai deixar de me amar? você falava não. E até hoje. Eu amo essa coisinha linda. Você é a coisa mais gostosa que eu tenho na minha vida. você é a minha filha que eu não tive. Eu tive um filho que eu amo e adoro de paixão. Mas você é a minha filha, deusa. Lembra que eu sempre chamei? Cadê a minha deusa? Cadê a minha rainha? Cadê a minha princesa? Mas só que ela cresceu. Eu sempre pedi. Não me abandone, minha deusa. Ah, beijo! Beijo! Feliz aniversário! A salva de palmas, galera! Isso! Pessoal, como aqui tá meio apertadinho, queria que vocês ficassem mais assim pertinho da calçada, que aí você passar carro não atrapalha a gente. Isso! Vem cá, como é que você chama? Boa! Vamos pro Angola! Oi, homem! Eu sempre achei que... Eu sempre senti por você que você fosse uma irmã minha. Eu amo muito você, espero que você tenha um feliz aniversário. feliz aniversário, humus! Boa, garoto! Tem mais, né? Uma salva de palmas, galera! Já tô morrendo de vergonha. Eu queria dizer que eu conheci a Laís faz quase um ano e ela em todo esse tempo demonstrou muito amor por mim e me ajudou muito em várias coisas que aconteceram comigo. Eu quero dizer que eu te amo e você é minha Emy. Parabéns, amiga! É importante dizer assim, né, pessoal? O amor... Oi, Umbi! Através da Bruna nós te conhecemos, minha família. Aprendemos a gostar de você, tá? Gostar da sua família. Dizer pra você assim que hoje você tá feliz, nós estamos muito mais felizes também porque nós estamos aqui hoje passando esses momentos alegres com você. Então que você sim, você possa entender que o nosso amor acho que de cada um aqui é muito grande por você. E que o ano que vem não esteja aqui, esse carro esteja aqui novamente e nós estaremos aqui pra falar tudo isso novamente pra você. Um grande beijo que Deus te abençoe, tá? Eu voltei o anjo e o Jesus se assustou pra me falar aqui, hein? Muito bom! Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso aqui. Vocês não acham, galera? Discurso! 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 A voz do povo é a voz de Deus, amigo. Vem cá. Uma salva de palmas, galera! Fica tranquila que se o coração não aguentar tem um trem que dá choque aqui e eu resolvo. Vou te dar uma força, quer ver? Uma salva de palmas, galera! Olha que beleza! respira, 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 respira. Eu não consigo! Fala, se o coração falou brincar dentro de casa. Você só queria dizer que eu amo você! E deixou eu falar que está no... Não, respira, respira. Vem cá, 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 vem cá. Vou te dar mais uma força, hein? Uma salva de palmas. Gostou da surpresa? Fala! Bom, eu vou falar com ela e vocês leem a legenda aqui embaixo. Queria que você agradecesse o carinho dessa galera linda que está te prestigiando, que se entregando de corpo e alma. Mesmo que você fale um obrigado. Vamos lá, hein? Vamos para nossa melhor gelada! Obrigada! Então, agora eu vou pedir para você ficar juntinho da galera. Ela merece! Ela merece! Ela merece! Às vezes, minha amiga, uma lágrima vale mais do que um discurso. Eu acho que só essa demonstração de carinho, de agradecimento que você tem por essa galera mostra a grande mulher que você é. Pessoal, é o seguinte, eu vou colocar uma música que eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz e canta, mas canta bem alto. de todo mundo, onde é? Onde é? Parabéns pra você, por essa falta de vida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, por essa falta de vida, muitas felicidades, muitas felicidades, todos os anos de vida, é hora, é hora, é hora, é hora. A, Tchim, 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 Tchim! Aprenda pra nós bem forte, galera! Tchim, 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 Tchim! Tchim, Tchim! Tchim, 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 Tchim! Tchim, Tchim, Tchim! Tchim, 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 Tchim!